Os bancários defendem a queda dos juros como forma de reduzir o endividamento da população e promover o crescimento do país. A presidenta do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região, Neiva Ribeiro, falou sobre a importância dos juros menores. A reunião do Copom, que terminou no dia 2 de agosto com a baixa dos juros em ponto 5, já foi um avanço para nós que estamos na rua, nas redes, que estamos fazendo reunião com os trabalhadores e com a sociedade falando da importância e da necessidade de baixar os juros para que o Brasil tenha desenvolvimento, para que tenha renda, para que tenha reindustrialização, para que os empresários apliquem na produção, investam na produção e não somente no rentismo e para que diminua o endividamento das famílias. No mês de junho, 78% das famílias serão endividadas e 18% serão muito endividadas. Nós precisamos de que o sistema financeiro se comprometa com políticas públicas que diminuam os juros, que ajudem o país a voltar a crescer, para que tenha emprego e políticas públicas para toda a sociedade.